Não, não, senta lá, senta lá. Mindinho, seu vizinho, mãe de todos, fura bolo e mata piolho. Mindinho, sua vizinha, mãe de todos, mata bolo e fura piolho. Não, não. Apply, eu vou te ensinar. Mindinho, seu vizinho, mãe de todos. Meu amor, o pai, mata piolho. Ah, então tá bom. Mata quem? Mata piolho. Ah, então tá bom. Imaginou.